É, prefeito Celso Moraes, hoje um mandato muito importante ao município de Paraíso, o governo do estado entregando uma obra e assinando ordem de serviço para a retomada de uma outra obra. Qual a importância que o senhor vê dessa parceria com o governo do estado e essas obras chegando ao município de Paraíso do Tocantins? Isso, um dia muito importante que vai ficar marcado na história da nossa cidade. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar acompanhando o governador Mauro Carles, onde ele assinou a retomada das obras lá da Escola de Tempo Integral, no Jardim América. Uma obra muito importante que vem beneficiar mais de 1.500 alunos. Então nós estamos extremamente felizes com essa assinatura de ordem de serviço. E agora aqui na Escola JK, no Setor Serrano, uma obra também que vem beneficiar muitos alunos aqui. E nós sabemos que a educação é onde começa tudo. A partir da educação as outras coisas são consequências. Então hoje um dia que ficará marcado na história da nossa cidade. Prefeito, o governador Tomeiro, o senhor falou também a respeito de um asfalto em bairros aqui na cidade. O senhor já tem essa tratativa com o governo do estado para iniciar essas obras, para esse asfalto chegar também no município? Com certeza. Aqui nós tínhamos um recurso de uma obra que seria executada pelo estado, onde seriam contemplados o setor do Jardim América, o Jardim Paulista e o Milena. Por inviabilidade do processo, nós conseguimos executar apenas o setor Jardim América. Agora nós conseguimos, através da Codevas, um recurso no valor de 38 milhões, onde nós vamos sim finalizar os asfaltos do nosso município. Onde tiver rua sem asfalto, nós vamos asfaltar e também fazer recapeamento onde tiver necessidade de fazer recapeamento. Prefeito, sobre agora a vacinação da Covid-19, o município recebeu quantas doses e como está esse cronograma de vacinação das pessoas aqui no município? Aqui no nosso município nós recebemos cerca de 1.500 doses. Essas doses já foram quase todas já vacinadas, porque no início eram apenas os profissionais de saúde e nós fizemos o uso dessas doses apenas nos profissionais de saúde. Agora já começaram com nossos idosos. Essa semana passada nós começamos a fazer a segunda dose dos profissionais de saúde. Então nós estamos seguindo o que orienta a Secretaria Estadual de Saúde e também o Ministério de Saúde. Então nós estamos bem animados aqui no nosso município, o índice. Se vem 1.000 doses, nós vacinamos as 1.000 doses, seguindo todas as orientações destinadas ao Ministério da Saúde. Falando do Ministério da Saúde, o senhor teve também ontem, o senhor estava em Brasília, cumprindo a agenda em diversas esferas do governo federal. Foi tratado, o senhor trouxe em benefício ao município de Paraíso do Tocantins? Sim, lá nós fomos falar sobre esse recurso que nós já adiantamos aqui da Codevasp, no valor de R$ 38 milhões, que é asfalto e recapeamento do nosso município. Tivemos também com o diretor-geral do DENIT, Santos Filho, onde nós falamos sobre a revitalização e a duplicação da BR-153 aqui no perímetro urbano. E também tivemos a oportunidade de estar junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro, onde nós também levamos as nossas necessidades e ele com muita atenção nos atendeu. E falou que logo, logo vai dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito no país todo e a nossa cidade vai ser contemplada também. Falamos com o prefeito de Paraíso do Tocantins, o prefeito Celso Moraes, que hoje recebe essas duas importantes obras do governo do estado para a população. Tocantins, o prefeito Celso Moraes, o prefeito Celso Moraes e o prefeito Celso Moraes,